Assim, rumores sobre a riqueza de Erebor se espalharam e atingiram os ouvidos dos dragões. E por fim Smaug, o Dourado, o maior de todos os dragões de seu tempo, ergueu-se e, sem avisar, investiu contra o rei Tror, descendo em chamas na montanha. Não demorou muito para que todo aquele reino fosse destruído, e a cidade de Vale, que ficava nas imediações, ficou abandonada e em ruínas. Mas Smaug entrou no grande salão e deitou-se ali sobre um leito de ouro. Música Chegou o dia de falarmos da maior de todas as calamidades. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já clica no botão de se inscrever, já se inscreve no canal e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Iago Tripans de Souza, o Ian Ferreira, nosso amigo Sandro França lá de Recife, o Balboa, o Petrius Fabrício Ferreira, o Mr. Fahrenheit, o João Paulo, o Eduardo Tossetti, o Sauron e o Joilson Diniz. Na primeira versão da história de O Hobbit, o dragão era chamado de Príftan, que significa verme de fogo em galês. Smaug vem de raízes germânicas, do verbo smugan, que significa espremer-se por um buraco. Numa nota que foi publicada no volume 12 de A História da Terra-média, Tolkien falou que o nome dele na língua de Vali era Trago. A maior inspiração para esse personagem, segundo o próprio Tolkien, foi o dragão Fafnir da lenda de Sigurd. Não é dito quando ou onde Smaug nasceu. Ele pode ter sido criado por Morgoth ainda na Primeira Era, ou então ele é descendente de outros dragões. Era classificado como um dos Uruloki, um dos Dracos de Fogo. Para saber tudo sobre os tipos de dragões e as características dessa raça, confiram lá o TT número 96. Embora não se saiba onde ele nasceu, o fato é que Smaug vivia no Urzal Seco, onde os dragões se reproduziam. Esse vale ficava na parte leste das Montanhas Cinzentas, numa charneca queimada pelos habitantes. Smaug era o maior dragão de seu tempo. Segundo o próprio Tolkien, o seu tamanho era de 6,10 metros de comprimento. Concordem ou discordem, foi o próprio autor que falou que esse era o tamanho de Smaug numa palestra que ele proferiu em 1938, portanto um ano após a publicação do livro O Hobbit. Para saber mais sobre essa palestra, confira um TT sobre os dragões que eu acabei de indicar aqui. Aí alguém pode falar que esse tamanho era incompatível com o tamanho da abertura que havia lá no Salão do Tesouro, onde Smaug sequer conseguia enfiar a cabeça toda. Se é uma contradição, pode até ser. Afinal de contas, o livro O Hobbit está cheio de pequenas incompatibilidades. Temos que lembrar que ele sequer faria parte do legendário da Terra-média no início. Sabiam que ele tem até uma referência a uma árvore de Natal e sequer havia Natal na Terra-média? Pois é. Então o Tolkien falou que o tamanho de Smaug era 6,10 metros, e nós só podemos aceitar o fato. Na época em que eu fiz aquele TT sobre os dragões, ainda não tinha sido publicada na íntegra essa palestra. Mas, finalmente, no ano passado ela foi publicada no livreto, que faz parte desse box aqui, da versão de O Hobbit facsímile da primeira edição. Para conferir a resenha desse livro, vejam lá o TT nº 261. Smaug tinha chifres, fortes presas e uma grande cauda. Sua pele era dourado-avermelhada. A pele dura de lagarto era ainda mais resistente depois de ficar tantos anos deitado sobre o tesouro de Erebor. As pedras preciosas acabaram grudando no seu ventre, e a parte que seria macia de sua barriga acabou ganhando uma armadura involuntária. Mas, falando em tesouro, foi sabendo que os anãos da Montanha Solitária estavam enriquecendo que a ganância dos Dragões do Norte foi despertada. A prosperidade do povo de Durin atraiu o grande Smaug, e em 2770 da Terceira Era, na época de Thor, o avô de Thor em Escudo de Carvalho, Smaug apareceu nos céus de Erebor. Smaug Sem dúvida, foi isso que trouxe o dragão. Dragões roubam joias e ouro, você sabe, dos homens, dos elfos e dos anãos, onde quer que possam encontrá-los, e guardam o que roubaram durante toda a sua vida, o que é praticamente para sempre, a não ser que sejam mortos, e nunca usufruem sequer um anel de latão. Na verdade, eles mal sabem distinguir um trabalho bem feito de um trabalho ruim, embora tenham uma boa noção do valor de mercado corrente e não conseguem fazer nada por si mesmos, nem sequer remendar uma escama solta de suas armaduras. Havia muitos dragões no norte naquela época, e o ouro estava provavelmente se tornando raro por lá, com os anãos indo para o sul ou sendo mortos, e com todo tipo de ermo e destruição geral que os dragões provocam indo de mal a pior. Havia um dragão especialmente ganancioso, forte e mau, chamado Smaug. Um dia ele alçou o voo e veio para o sul. O primeiro sinal dele que ouvimos foi um barulho como um furacão vindo do norte, e os pinheiros das montanhas chiando e estalando com o vento. Ele voou para a montanha e foi descendo às encostas tocando fogo na mata. Os anãos que fugiram pelo portão da frente foram todos mortos. Depois Smaug se dirigiu a Vale, o Reino dos Homens, e matou a maioria deles, incluindo seu senhor Gireon. Depois Smaug voltou para Erebor, passou pelo portão frontal e desceu até o Salão do Tesouro, onde se estabeleceu e se tornou praticamente o rei sob a montanha. Poucos anãos sobreviveram, mas Thor e Trayn escaparam pela porta secreta. Durante os dois séculos seguintes, Smaug só ocasionalmente saía da montanha para capturar pessoas, especialmente donzelas, e realizar ataques à vale. A área ao redor da montanha ficou conhecida como a Desolação de Smaug, pois ali não havia mais arbusto nem árvore, somente troncos quebrados e enegrecidos. Em 2850 da Terceira Era, Gandalf conheceu Trayn nas Masmorras de Dol Guldur, o lar do Necromante e o Sauron. Essa história completa e em detalhes vocês conferem lá no TT nº 76. Gandalf ficou muito preocupado com a situação do dragão na Montanha Solitária, pois ele temia que poderia haver uma aliança entre ele e Sauron com um efeito devastador no Norte. 1. Eu estava muito perturbado naquela época, disse, pois Saruman estava impedindo todos os meus planos. Eu sabia que Sauron se erguera de novo e logo iria declarar-se, e sabia que ele se preparava para uma grande guerra. Como começaria? Tentaria primeiro reocupar Mordor ou primeiro atacaria as principais fortalezas de seus inimigos? Pensei na época e agora tenho certeza disso, que atacar Loren e Valfenda assim que estivesse forte o bastante era seu plano original. Teria sido um plano muito melhor para ele e muito pior para nós. Vocês podem pensar que Valfenda estava fora de seu alcance, mas eu não pensava assim. O estado de coisas no Norte estava muito ruim. O Reino sob a Montanha e os Fortes Homens de Vale não existiam mais. Para resistir a qualquer tropa que Sauron pudesse enviar para recuperar as passagens do Norte, nas Montanhas e as antigas Terras de Angmar havia apenas os Anãos das Colinas de Ferro, e atrás deles estendia-se uma Desolação e um Dragão. O Dragão poderia ser usado por Sauron com um efeito terrível. Muitas vezes disse para mim mesmo, preciso encontrar algum meio de lidar com Smaug. Mas um golpe direto contra Dol Guldur ainda é mais necessário. Temos de perturbar os planos de Sauron. Tenho de fazer o Conselho enxergar isso." 91 anos depois de conhecer Traim, em 2941 da Terceira Era, Gandalf se encontrou com Thor em Escudo de Carvalho, e eles fizeram planos de destruir Smaug e retomar a Montanha para o povo de Durin. No mesmo ano, a comitiva deles atravessa as Terras Ermas e alcança Erebor. Bilbo entra pela Porta Secreta na Montanha e retira uma Taça de Ouro, e Smaug percebe o sumiço da peça quando acorda. Isso faz com que o Dragão saia das profundezas e ataque as encostas em busca do Ladrão. Bilbo entra de novo no Salão do Tesouro, mas dessa vez usando o Anel. Mas o olfato do Dragão era apuradíssimo e ele sente a presença do Hobbit, só que ele não reconheceu o cheiro e não sabia que tipo de ser era aquele. A conversa de Bilbo com Smaug é cheia de malícia por parte do Dragão, e embora Bilbo tivesse demonstrado certo cuidado com o que dizia, Smaug acabou descobrindo que o objetivo da presença dele e dos Anãos ali era a vingança. Quando Bilbo sugere que o Dragão, apesar da couraça, tinha a barriga macia, o Dragão lhe mostra a proteção fornecida pelas Pedras Preciosas. Mas Bilbo foi capaz de perceber um ponto no peito dele que não tinha proteção. Não deixem de conferir o áudio-drama TT nº11 contendo o encontro de Bilbo e Smaug. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por pouco Bilbo conseguiu escapar daquela conversa, mas ainda teve o cabelo da parte de trás da cabeça chamuscado pelo fogo. Do lado de fora ele contou tudo para os Anãos, incluindo o ponto fraco do Dragão. E o Tordo, o Velho Pássaro, ouviu todo o diálogo com atenção. Acreditando que os Homens do Lago, sobre os quais falamos lá no TT nº145, tinham auxiliado Bilbo, Smaug sai da montanha e parte em fúria para Esgaroth. Ali foi revelado um medo que o Dragão tinha, pois ele ficou frustrado quando viu que a ponte da cidade tinha sido derrubada. Ele sabia que se caísse na água, suas chamas seriam extintas. Smaug sobrevoa em chamas sobre a cidade e começa a destruí-la, sendo que as flechas dos Defensores não conseguiam penetrar na sua pele. Mas lá havia um descendente do antigo Senhor de Valer, Gireon. Era Bard, o Arqueiro. E o Tordo contou a ele sobre o ponto fraco no peito de Smaug, pois utilizando a flecha negra, Bard conseguiu atirar e alcançar bem no ponto macio no peito do Dragão. Ele caiu ao dos céus em cima da cidade, que ficou destruída. O rascunho de Tolkien da morte de Smaug mostra uma seta indicando a posição em que Bard estaria no momento em que atirou a flecha. Nós vamos ver mais alguns detalhes do embate no TT do próximo domingo. Este foi o fim de Smaug, e seus ossos podiam ser vistos da margem do lago, mas as pessoas temiam se aproximar do local. As pedras preciosas e o ouro que faziam parte de sua couraça ficaram perdidos para sempre no fundo do lago. A notícia da morte de Smaug espalhou-se rapidamente pelo norte, e isso fez com que todas as atenções fossem voltadas para o Tesouro da Montanha. E isso acabou desencadeando a Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual vocês podem verificar todos os detalhes lá no TT número 86. Assim como todos os dragões, Smaug era ganancioso, forte e malicioso. Tinha um grande amor por ouro e era capaz de saber cada peça que lhe pertencia. Tinha grande inteligência e perspicácia, mas era arrogante com a sua própria capacidade física. Mas será que Smaug foi o último dragão? Não, como nós vimos lá no TT sobre os dragões. Numa carta Tolkien disse que Smaug não foi o último, mas os outros que vieram depois ou que sobraram eram bem menores do que ele. A morte de Smaug deu lugar à restauração do Reino Sob a Montanha, que na época da Guerra do Anel estava sob o reinado de Dain Pé de Ferro, como nós falamos lá no TT número 225. Graças a Dain e os Barbas Longas, e aos Bardings, na Batalha de Valle, as forças de Sauron não conseguiram dominar o norte, e assim mais uma vez a intuição de Gandalf se provou correta. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos as histórias características do dragão mais famoso da Terra-média. De onde ele veio, por que Gandalf achou importante retirá-lo da montanha, e como foi a sua morte. Eu quero agradecer imensamente aos Padrinhos e Madrinhas do TT que estão ajudando a incrementar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um Padrinho ou Madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos! É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!